Canta Eterno é seu amor Quando a louvor De glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Cantai, perto está o Senhor A Ele um templo erguer O amor, um palácio Com graças, um trono Feitos ao Rei dos Reis Cantai, uma canção Eterno é seu amor Quando a louvor De glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Deus habita em meio aos louvores E canto dos santos Deus habita em meio aos louvores E canto dos santos Cantai, perto está o Senhor A Ele um templo erguer O amor, um palácio Com graças, um trono Feitos ao Rei dos Reis Cantai, cantai Cantai, uma canção Eterno é seu amor Quando a louvor De glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Viemos 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 Pra te adorar Ó Senhor Com música e canto Estamos Alegres Nos feitos do Pai A Ele louvamos Cantai, perto está o Senhor A Ele um templo erguer O amor, um palácio Com graças, um trono Feitos ao Rei dos Reis Cantai, uma canção Eterno é seu amor Quando a louvor De glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Cantai Canta Cantai Canta Canta Perto está o Senhor A Ele um templo erguer O amor, um palácio Com graças, um trono Feitos ao Rei dos Reis Cantai Uma canção Eterno é seu amor Quando a louvor De glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Canta Oi gente Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Essa música foi uma sugestão do Joel Weber E eu amei relembrar Eu amo essa música Ela me traz ótimas lembranças Lá do comecinho Da minha vida com Deus São uns 20 anos mais ou menos 20 anos já Uau O vídeo ficou um pouquinho longo Mas eu decidi gravar ela inteira Por conta dos detalhes que ela tem Mas você pode pular Para a parte que te interessa Eu gravei com playback do Ron Kenoli Mas eu cantei na versão Da Igreja Bíblica da Paz Inclusive tem algumas partes Que são cantadas só por barítonos Mas eu não me atrevi a colocar O vídeo solo dessa voz não Eu gravei o barítono Só para deixar a música mais preenchida Mas para mim fica muito grave Então eu decidi deixar mesclado Com o Soprano mesmo Eu vou deixar aqui embaixo Na descrição A faixa de cada voz Para você ir direto para a voz Para a parte que te interessa Mas chega de enrolação E vamos para a divisão Começando com o Soprano Cantai Perto está o Senhor A ele um templo erguei O Senhor Uh... Feitos ao rei dos reis Cantai uma canção Eterno é seu amor Quando a louvor de glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Cantai, perto está o Senhor A Ele um templo erguer Convor um palácio, com graças um trono Feitos ao Rei dos Reis Cantai uma canção Eterno é seu amor Quando a louvor de glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos Cantai, perto está o Senhor A Ele um templo erguer Comvor um palácio, com graças um trono Feitos ao Rei dos Reis Cantai uma canção Eterno é seu amor Quando a louvor de glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Viemos Viemos Pra te adorar, ó Senhor Com música e canto Estamos Alegres nos feitos do Pai A Ele louvamos Cantai, perto está o Senhor A Ele um templo A Ele um templo erguei O louvor, um palácio Com graças um trono Feitos ao Rei dos Reis Cantai uma canção Eterno é seu amor Quando a louvor de glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Cantai 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 Eterno é seu amor Eterno é seu amor Quando a louvor de glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Cantai 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 Eterno é seu amor Quando a louvor de glória se enche Quando a louvor de glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Cantai 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 Eterno é seu amor A Ele um templo erguei O louvor, um palácio Com graças um trono Feitos ao Rei dos Reis Cantai Uma canção Eterno é seu amor Eterno é seu amor Quando a louvor de glória se enche O templo do Senhor Louvai a Deus aqui Deus habita em meio aos louvores E canto dos santos Deus habita em meio aos louvores E canto dos santos Cantai 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 Eterno é seu amor A Ele um templo erguei Se enche o templo do Senhor Louvai a Deus aqui Louvai a Deus aqui Cantai 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 Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louva e adeus aqui, louva e adeus aqui, louva e adeus aqui. Cantem, 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 cantem. Cantem, cantem, cantem. Eterno é seu amor, quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louva e adeus aqui. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei. Louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao rei dos reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louva e adeus aqui. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Deus habita em meio aos louvores e canto dos santos. Cantai, perto está o Senhor, a Ele um templo erguei. Louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao rei dos reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louva e adeus aqui. Estamos alegres nos feitos do Pai, a Ele louvamos. Louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao rei dos reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louva e adeus aqui. Cantai. 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 Perto está o Senhor, a Ele um templo erguei. Louvor um palácio, com graças um trono, feitos ao rei dos reis. Cantai uma canção, eterno é seu amor. Quando a louvor de glória se enche o templo do Senhor, louva e adeus aqui. Louva e adeus aqui. Louva e adeus aqui. Mandai. illumina é seu amor. Cantai. 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 deixe seu like, pode deixar sugestão de músicas também que na medida do possível eu vou treinando para gravar, um grande beijo fiquem com Deus e até a próxima